Olá, três municípios alagoanos já estão recebendo água do Canal do Sertão. A obra do Programa de Aceleração do Crescimento está com os primeiros 65 quilômetros concluídos e vai receber daqui a pouco a visita da presidenta Dilma Rousseff. Vamos voltar ao vivo ao município de Água Branca, em Alagoas, onde está a repórter Daniela Almeida. Malu, o Canal do Sertão Alagoano, ele faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Essa obra que foi planejada há cerca de 20 anos pelo governo local, ela já recebeu investimentos de cerca de 1 bilhão de reais, sendo 100 milhões de reais investidos pelo governo local e o restante pelo governo federal. Os primeiros municípios a receberem as águas do Rio São Francisco, nesses 65 quilômetros concluídos do canal, são Água Branca, Delmiro Gouveia e também Pariconha. 100 caravanas com a população local chegaram aqui a esse município à espera da presidenta Dilma Rousseff. Uma das pessoas que aguarda a presidenta Dilma Rousseff é o João de Quimca, de 71 anos. E você é vaqueiro aqui no município de Água Branca, né? Como o senhor vê a chegada da água aqui do Rio São Francisco para o seu município? É fraco. É fraco. Antes era bastante fraco e agora essa água vai beneficiar? Vai repassar, começou a ficar andando no Sertão, melhorou muito. Como era criar gado e também desenvolver a agricultura no seu município na época da seta? A gente trabalhando sofrido, coisa pesada, o negócio era ruim mesmo. E as águas mesmo cavavam cacimba nas fontes, riachos, para dar água a bicho. Cavando cacimba, água minada, os bichos beberem. Agora, com fé em Deus, meus canais do Sertão, melhorou muito. A vida vai melhorar? Ah, se Deus quiser, melhorou já. E vai melhorar mais, não vai? Deus quiser. Então, muito obrigada por sua entrevista. Agora a gente vai falar com o Miguel, que é conhecido como Miguel do Bigodão e tem 64 anos. Você vem vestida a caráter por quê? Ó, isso é meu esporte, isso aí é meus trajes de trabalho. Porque isso aqui é a proteção da nossa pele, quando nós estamos trabalhando. Porque isso aqui é o gibão, feito do couro do próprio gado que nós trabalha. Porque aqui faz que nem aquela história. Nós comemos a carne e usamos o couro para proteger a nossa pele. Nada se desperdiça para o sertanejo. Graças a Deus. Até o osso ainda leva para fazer o botão usando essa roupa. Graças a Deus. É por isso que nós estamos lutando, para nós não deixar a nossa criação se acabar. Porque nós sobrevivemos, abaixo de Deus, da nossa criação. Agora, esse canal traz esperança para o sertanejo aqui de Alagoas? A Bimari, esse canal para nós, abaixo de Deus, vai ser uma riqueza para nós, que vai abrir aqui para o nosso sertão. Porque o sofrimento que nós vem sofrendo, eu tenho fé em Deus, que esse vai diminuir mais de 80% do nosso sofrimento. Porque esse canal vai ser uma riqueza enorme. Essa roupa confeccionada com couro foi feita pelo senhor mesmo, né? E o senhor traz alguns instrumentos. Mostra para a gente o que é que o senhor traz e para que serve. Ah, agora aí nós vamos trabalhar muito, viu? Aqui tem faca. É o seguinte, são nossos instrumentos, de nosso trabalho. Porque isso aqui é a careta, quando nós pegamos o boi, que o boi é muito brabo, a gente tem que botar essa careta, para trapar a visão deles, para diminuir o nosso trabalho. Isso aqui é a peia, que nós peia ele, para ele correr menos, para poder a gente trabalhar com mais tranquilidade. Esse daqui é o chocalho, que a gente tem que usar nele, porque quando ele for correndo, nós temos onde ele vai. Isso aqui é o nosso cachorrinho, que sempre é o ajudante do vaqueiro. Para dar sorte. Para dar sorte e ele nos ajudar no nosso trabalho. Então agora, além do gibão, para amenizar esse calor, é a água do Rio São Francisco chegando na residência. Sim, sem a água nós não temos nada disso aqui, até o cachorro morre de sede. Abaixo de Deus é a água, porque sem a água nós não temos nada na nossa vida. Agora ao lado a gente vai conversar com Hélio Damasceno, de 43 anos, e além de usar o gibão, ele também é tocador, toadeiro, é o nome correto aqui usado pelo sertanejo de Alagoas. Explica para a gente o que faz um toadeiro. Na verdade, o toadeiro ele representa a vaqueirama, certo? Nas festas, é sempre contratado para cantar nas festas, para corregado no mar também, a gente sempre tem a tradição daqui, certo? Nosso Sertão, a gente tem o prazer de sempre se convidar para ir cantar nas festas de vaquejada, digamos no adjunto de vaqueiro, chama-se assim, certo? Nosso Sertão, e mudando de assunto um pouquinho, sobre o canal do Sertão, uma obra que vai beneficiar o sertanejo completo. Não é isso? Hoje a gente já está vendo barragens cheias aí ao lado do canal, para o gado beber água, e isso é uma grande riqueza para a gente, graças a Deus. Não é isso? Sim, está trazendo felicidade para esse povo. Então mostra para a gente como é que toca esse chifre de boi aqui. Vamos, Miguel, vamos toar aqui, Miguel, esse chifre de boi aqui. Vamos lá, nós dois aqui. Não é isso? Vamos lá. Então esses são os sertanejos que aguardam a chegada da presidenta Dilma Rousseff, que já está a caminho aqui de água branca. Nós já podemos ouvir o barulho do helicóptero com a chegada da presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Malu. Obrigada, Daniela. E a NBR vai transmitir ao vivo de água branca em Alagoas a visita da presidenta Dilma Rousseff ao canal do Sertão. A cerimônia está prevista para logo mais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Mais olá. . . . . Legenda Adriana Zanotto